Sil... Juliana? Você nunca me falou sobre isso. Achei. Achei. Adriano? Adriano? Olha lá Juliana. Seu cu! Faz isso comigo não, velho. Romero Brito? Se eu to chamando? Catrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari, Búzios, é minha arte. Obrigado. Eu tenho quantos anos, gente? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Rave? Rave? Qual o seu nome? Felipe? Felipe de que? Smith? Seu cu. Mato, papai. Quebrou, velho. Quebrou, velho. Quebrou o meu braço. Quebrou o meu braço, velho. Quebrou o meu braço, velho. Marcelo, não. Quatorze. E o Brito? Primeiro Brito? Minha vida. Acabou. Eu não sei nem onde eu to, velho. Cinco quilômetros? Depois a gente vai chegar. Meu show. Minha vida. Samu. Seu cu. Jamais será. Pega um excesso pra mim, pelo amor de Deus. Quem será? Quem será? Jamais será. Nunca serão. Antonela Caroline. Meu show. Cristiano Ronaldo.